Chegando de viagem Helena? Sim Ana, estava numa viagem gastronômica com os meus sentidos, foi uma experiência incrível. Como assim? Vou te mostrar como viajar usando apenas o paladar e as cápsulas de Lore Origins. A linha Lore Origins é composta por cafés de plantações famosas por seus grãos, de características diferenciadas. Cada cápsula de Lore é pensada para proporcionar uma viagem de sabores e aromas que vão surpreender seu paladar e elevar sua experiência com café. Hum, nossa, que delícia! Tem algo meio cítrico nesse, né? Tem mesmo. Esse é o Café Lore Colômbia, um expresso fantástico, equilibrado e um dos destinos incríveis para saborear. Amei! Que sabor maravilhoso, né? Agora, a próxima viagem eu escolho, tá? Descubra sua próxima viagem de sabores e sensações com Café Lore. Tchau, tchau!